Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite aqui com a Celeste, nossa nova cliente ele é em Praia Grande, vai passar pelo tratamento com a gente e como que foi? Bom, o tratamento foi maravilhoso, o atendimento foi maravilhoso eu fiz uma sessão completa com o professor vim conhecer o espaço dele, já tinha conhecido o professor pelas aulas dele na internet, junto com uma aluna e logo no primeiro vídeo que eu assisti, que eu já me encantei fui curada você que sentia as dores, né? eu sentia muita dor, eu tinha fibromialgia, diagnóstico de médico, tomando muita medicação e na primeira sessão, já desligou as dores, não tenho mais dor isso faz bem com o professor é interessante que quem fez a sessão com você a primeira vez não fui eu não, não quem fez a sessão com essa? uma aluna uma aluna minha, online a Odeli que também mora em Praia Grande que também mora em Praia Grande e o resultado foi maravilhoso e aí eu estou matriculada já no curso para ser uma terapeuta também e quis vir aqui fazer um atendimento presencial para conhecer o espaço, conhecer o professor sentir como que era o toque, para adquirir um pouco de experiência da experiência dele e eu só posso dizer que é maravilhoso se alguém quiser praticar um atendimento e vir aqui conhecer o espaço, não vai se arrepender que bom, que legal então foi aquilo que a gente comentou hoje, foi uma aula-terapia uma aula-terapia quando vem um aluno eu não consigo deixar de dar aula meu atendimento envolve muito conhecimento uma aula-terapia então obrigado, obrigado vai voltar pra Praia Grande agora? agora vou voltar pra Praia Grande aliviada, aliviada, tranquila, feliz, com mais conhecimento e você adquiriu o MDF, dores físicas e o MATE, dores emocionais é, com os dois conta sempre comigo suporte ao aluno, se zoa, manda mensagem que a gente tá por aqui pra te aprender e fazer de você uma profissional 10 extremamente capacitada lá em Praia Grande terapeuta de sucesso isso pessoal, brigadão a gente se vê numa próxima até mais, tchau tchau tchau